A IPEC nasceu no ano de 1992, através de um sonho de Vanderlei Cirilo em sua própria residência, onde desenvolveu a princípio três produtos, a partir dos quais se criou um portfólio com outros itens da mesma linha. Localizada no interior de São Paulo, a empresa ao longo dos anos preocupou-se em se aperfeiçoar, para melhor atender os seus clientes. O início da empresa veio em meio às dificuldades financeiras, sem investimentos. A coragem de começar um negócio e absorver os seus riscos foi preponderante. Atualmente, a IPEC conta com infraestrutura própria e uma equipe de profissionais de ponta, devidamente treinados. Máquinas e equipamentos modernos, que proporcionam segurança aos seus usuários, produzindo produtos da mais alta tecnologia, que respeitam o meio ambiente, economizam energia, além de ter design atrativo, garantindo assim a qualidade de sua produção. Os responsáveis pela empresa, desde o início, acreditaram que trabalho e honestidade são a base do sucesso, e espalham esse lema dentro do ambiente organizacional. Depois de 20 anos inovando com você, a IPEC se faz presente em todo o território nacional, e também nos países da América Latina, distribuindo qualidade em equipamentos eletrônicos, contribuindo na geração de empregos e para a expansão do polo industrial eletrônico da cidade onde se localiza. Portanto, com mais de 20 anos no mercado, a IPEC visa manter a qualidade de seus produtos, aliando a tecnologia e segurança e proporcionando aos seus clientes o melhor atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto IPEC IPEC Tecnologia que você usa IPEC